Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou em Foz Plaza Hotel e é uma honra para mim estar aqui fazendo a minha matéria, o programa da Tamires, neste hotel. Já é a quarta vez que eu estou por aqui, sinal que gostamos. E eu quero agradecer carinhosamente o Carlos e Rosane da Silva, que são os empresários. E eu escolhi este local, este cenário lindo, para conversar com a nossa Miss Paraguai, que é uma honra muito grande para o programa da Tamires, entrevistá-la. Uma pessoa incrível, uma garota linda e cheia de responsabilidades. Eu amei conhecê-la, por isso que hoje ela está no programa da Tamires. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com ela. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! De volta do nosso apoio cultural Vamos conhecer então vocês, né? Conhecerem a Miss Paraguai A Greta Matilda Olha como ela é linda Oi, tudo bem Tamires? Oi gente, é uma honra representar uma vez mais o Paraguai aqui no seu programa no Brasil E a verdade é que eu adoro, adoro cada dia mais E é uma oportunidade também de a gente praticar o português, né? É verdade E eu espanhol, né? Totalmente Greta, vamos começar, como dizem, pelo começo A partir de que momento você começou a sentir que deveria participar de concursos Principalmente de passarelas? Você já ganhou outros concursos a não ser do Miss? Totalmente Então, minha mãe, ela foi modelo antes Então, eu cresci vendo ela, como ela se desenvolvia Ela foi também a professora da passarela Ela dava aula quando eu tinha três anos, mais ou menos Então, eu olhava e olhava E minha mãe tem muito estilo, sabe? Então, eu sempre coloquei o salto Colocava os brincos, a maquiagem Quando eu era pequenininha E aí, eu comecei a gostar, né? Mas meu pai sempre falou pra mim Estuda, estuda, estuda Mas eu achei a maneira de combinar as duas coisas Estuda, porque hoje em dia eu estou finalizando minha carreira de economia Na Universidade Nacional da Assunção Mas eu continuo aqui E quase há nove anos Depois de começar no mundo das passarelas Eu continuo Então, em breve nós teremos uma economista Em breve, nós teremos uma economista E uma empreendedora também Porque eu vou entrar com tudo A empreender no rubro da beleza Então, eu fiquei sabendo isso Então, a partir do mês de setembro, mais ou menos Nós teremos a Greta e a sua mãe Qual o nome da sua mãe? Araceli Araceli, um beijo pra você A sua filha linda Obrigada E como vocês, vocês duas São da área da beleza Eu tenho certeza que será um sucesso Você participou de algum outro concurso Quando criança, quando adolescente? É, eu participei do Miss Team Quando eu tinha dez e seis anos E eu ganhei Porque, o que acontece? Eu praticava muito, muita oratória Porque eu era a presidenta Do meu curso no liceu Na escola Então, aí Quando eu vi Eu olhei Na publicidade Miss Team Então, eu anotei Liguei pra eles Eu participei com outras meninas No Assunção E eu ganhei Mas eu não pude concluir Porque eu precisava culminar minha escola Nesse tempo Estudo em primeiro lugar Estudo em primeiro lugar Mas aí A gente A gente Da Promoções Glória Ligou pra mim Em 2022 Para representar Direitamente no Paraguai No Miss Continentes Miss Continentes Unidos No Equador Na metade do mundo E foi uma experiência Incrível Nós ficamos Na uma das melhores Cadenas de hotéis Recorrimos Tudo o Equador Muitas experiências Com uma fundação Chamada Iguana Nós plantávamos árvores E foi uma experiência Incrível Porque eu conheci Mais de 50 meninas De todas as partes do mundo Então Essa foi Em 2022 Foi minha primeira experiência No mundo Miss Internacionalmente Imagina só Isso leva pra vida É um aprendizado Não é? É E você passa a conhecer Pessoas Pessoas que você leva Para a sua vida No dia a dia Trocando Ideias Culturas Isso é formidável Agora Você participou do Miss Team Eu já fiz muitas matérias A respeito Da Miss Team Você Depois do Miss Team Você participou De algum outro concurso Ou você começou Se preparar Para o Miss Paraguai? Eu comecei a preparar Para o Miss Paraguai mesmo Então Aí a gente Achou que Eu já estava preparada Para representar Paraguai No 2022 Eu fui Diretamente lá E no 2023 No ano passado Eu participei No Reinas Do Paraguai Oficial Então Aí eu ganhei Uma das cinco coroas Porque são cinco coroas E eu fui Para Vietnã Para Vietnã? Vietnã E eu fui Uma das favoritas lá Eu fui Muito bem Recebida O amor e o carinho Da gente É uma coisa única Porque o mundo Miss É outro mundo Totalmente diferente Nossa Você não sabe Os asiáticos Os venezolanos As meninas A passarela É totalmente diferente A uma passarela da modelo Porque a modelo É uma Como que Ela tem que estar Como um maniquí Sabe? E a Miss Não A Miss tem que lucir Lucir ela Que é lindo É totalmente diferente É glamouroso É glamouroso Totalmente Agora Eu Muitas meninas Quando Eleita Miss Elas saem do seu país E vão para outros países Até saem do país Vão para outros estados E trabalhar como modelo Para grandes agências Lojas Você fez isso? Ou não? Já No 2019 Foi minha primeira experiência Trabalhando como modelo Na Itália Que lindo Nossa O país é lindo Vivi no Milano Tchau Milano Mas eu adoro O mercado europeu É totalmente distinto Ao mercado latino Porque lá É muito mais moda Muito mais chique Muito mais assim Mas aqui O latino tem também A coisa da bomba latina É mais show Mas lá é muito mais moda Então eu adorei conhecer Nesse ano Nesse ano Eu voltei para a Europa Já voltou para lá? Já voltei Aham No abril Trabalhei Eu saí No loficial Uma das maiores editoriales da moda Eles me ligaram Para ir agora mesmo Para Canes De volta O festival de Canes Então eu sou Nesse jeito De ir Voltar Fazer faculdade E empreender Então eu Estou fazendo Muita coisa Mas eu gosto E eu amo E eu acho que Quando você se apaixona Por algo Você consegue Aquilo que você se apaixona Aquilo que você faz Com amor Dá um resultado Lindo Não é? Totalmente E você fica mais Linda ainda Porque tudo aquilo Que a gente faz Com amor De verdade Você fica lindo Não é? Totalmente Seus olhos brilham Porque você gosta Do que você faz E também você pode Ajudar a outras pessoas A fazer E encontrar Essa paixão Porque Se você já tem Experiência Você pode Ensenhar A gente nova Que está começando É No outro dia Na Moda Foco As pequenininhas Falavam pra mim Como que se Modela Como que se desfila Como que eu posso E aí eu estava Ensenhando Pra elas Eu lembrei Quando eu estava Começando E é muito lindo É muito lindo E se elas Já fizeram Essa pergunta Para você Quer dizer Quer dizer Que amanhã Ou depois Essas meninas Estarão na passarela Como você também Também Não é? É Greta Você está com 23 anos Sim Uma jovem menina Que está com a vida Totalmente pela frente E olha Com 23 anos Ela já conheceu Países Ela já fez trabalhos Fora Do seu país Que é grandioso É muito bom Obrigada E filha também De uma pessoa Que está Envolvida com a beleza Eu achei Que quando você falou Que em setembro Estariam empreendendo Na área da beleza Eu achei Que você estaria Montando uma agência De modelos Uau Mas isso é uma boa ideia Também para o futuro Mas que tenha A mãe junto Totalmente Tem tudo para dar certo Totalmente Porque quando você Está abençoada Por sua mãe Eu acho que As coisas ficam Mais paz Também E é verdade Após nosso apoio cultural Vamos falar um pouquinho Sobre a moda sustentável Vamos Que a Greta Está muito envolvida Aliás Ela está envolvida Com tudo É uma menina Que ama a natureza E isso deixa ela Mais linda Ainda Porque ela gosta Da natureza Por que que nós Escolhemos Este cenário Em homenagem a ela Obrigada Obrigada Porque ela é apaixonada Lindo Lindo Com chuva Mas é um cenário lindo Muito lindo A chuva sempre Faz muito bem Porque ela restaura A nossa natureza E tudo O que envolve A terra E você lembra Também com muita emoção Os momentos É verdade Eu vou para o apoio cultural E eu já volto Com a nossa Miss Paraguai A Greta Greta Matiel Obrigada Oi gente Eu sou a Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Sicred 2024 Minha filha não esquece De guardar dinheiro Abre povo Passar no Sicred Que é premiado Tem sorteio Semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte para concorrer Faça como eu Bora poupar Já de volta Do nosso apoio cultural No oferecimento Da cooperativa Sicred Quem coopera cresce Lembrando vocês Que a nossa cooperativa Sicred É a Vale do Piquiri ABCD Paraná São Paulo Doutor Augusto Legnani Neto Do Ofita Vita É o hospital oftalmológico Da cidade de Umarama No Paraná Vamos falar da moda sustentável Minha querida Greta Vamos falar Porque ela respira a moda sustentável Totalmente A beleza Tanto O corporal E também o visual Tudo Tudo envolve a Greta Vamos falar então Sim, vamos falar Agora Agora justamente No dia sábado Nós temos Uma atividade da ONU No Paraguai Que é da moda sustentável E também Eu estou trabalhando Muito com eles Em cada evento Eu faço presença E também ajudo Agora nós vamos Transforma e eles Transformam e eles Donam logo Para a gente Que necessita E eu acho Que é uma visão Última A Silvia Morimoto Está a cargo Ela é brasileira Do São Paulo Então Ela é apasionada Também por moda E eu aprendo muito Com ela E também com a Melba Que é embajadora Também da moda sustentável E também eu sempre estou em contato Com o Néstor Que é um amigo designer E ele ganhou um prêmio Da moda S.O.S Ah é? Sim A moda S.O.S A moda S.O.S Que bacana isso No Paraguai Porque ele E fez uma coleção Da roupa Tudo material reciclado Tudo Então Ele também tem Uma visão muito linda Da moda sustentável Porque você A maioria das pessoas Pensa em moda sustentável E Que não é muito legal Sabe? Mas Ele é muito top Muito fashion Você Incluso não acredita Que isso é reciclado Eu sempre falo A minha roupa Às vezes Você usa um pouquinho Enjoa daquela roupa E aquela roupa Que caiu de moda Para você É moderno Para o outro E quando reciclado Melhor ainda Melhor ainda Ou se você pinta Ou faz uma tinta Uma nova vida Para a peça Um remake Aí eu acho que Também pode ser Uma boa ideia Tudo Só usa o tecido Mas Botões Um bolso Uma gola diferenciada É uma peça de roupa É uma peça de roupa Acessório Acessório E você já fica totalmente diferente É verdade Como a Greta está muito elegante Está com a saia no tom preto E com um blazer lindo Off-white Obrigada Eu achei que muitas influencers brasileiras usam muito blazer É verdade A Camila Coelho Eu olho muito para ela Mas é lindo Eu sempre falo Que é uma peça Fundamental No seu closet Totalmente O blazer Um paletazinho O taer O conjunto De calça Com blazer Deixa a mulher Sempre elegante Sempre E eu acho que você tem que Tener sempre O fundamental Não acumular Muita coisa Isso Você tem que fazer Um armário inteligente Para você combinar E com colores Que tenham certo Porque se você Tem muitos colores Chamativos Você não pode fazer Muita combinação Verdade Eu falo que Um blazer Um off-white O branco Um bege Você pode ter Três, quatro blazers Mas você pode estar Trocando sempre A camisa A parte de baixo A segunda peça Que vai dando vida Para o blazer E você sempre estará Fashion Fashion Totalmente Eu gostei Gostei Desta palestra Da assessoria Eu também gostei Da sua Acho que nós vamos Começar a trocar figurinhas Eu acho que sim Totalmente Agora no dia 26 Eu tenho uma amiga Que ela é modelo E assessora de imagem Então ela me convidou Para a Argentina Para fazer uma palestra De assessoria E que eu fale sobre A moda internacional No mercado europeu Então Ager Os homens pensam em caixas Uma coisa por vez Eles são Assim Focados Mas a mulher Quando está Por exemplo Manejando o carro A mulher pensa Eu tenho que fazer comida Eu tenho que amamentar O meu filho Eu tenho que ir Trabalhar Vestir Arrumar Muita coisa Eu falo que o homem Não consegue fazer Duas coisas Ao mesmo tempo Eu acho também Porque eu vejo lá em casa Não consegue De forma alguma Nós mulheres Conseguimos fazer Três, quatro Atividade ao mesmo tempo Você está fazendo a comida Está no telefone Fazendo a sua agenda Corre lá Marca alguma coisa Nós Se arruma Eu falo assim Greta Que a mulher Faz tudo isso No salto E com esmalte vermelho Hoje eu não estou Totalmente Totalmente Greta Você faz muitos Trabalhos sociais Eu faço Eu tenho uma Fundação Com uma amiga Com meu melhor amiga Que se chama Kadim E nós Fazemos Palestras Para as mulheres Para fazer Empoderamento Econômico Porque nós somos Estudantes Da economia Então Nós provemos Para elas Uma fonte De ingresso Trabalhando Com produtos Perfumes Cosméticos Maquiagem Então é uma Bona oportunidade Para as mulheres Que não tem muito tempo E elas querem Ter um ingresso Que lindo Que lindo isso Além de ser Uma modelo Linda Maravilhosa Inteligente Ainda faz Esse trabalho Para aquelas Mulheres Às vezes Que não tem acesso A tudo Que desejam E que sonham Totalmente É lindo Poder ajudar Porque Eu acho Também Muito legal Que as mulheres Estão levantando-se Agora Elas estão sendo Também Um suporte Para a casa Eu não gosto Muito De dizer Que as mulheres São contra Os homens Eu acho Que não Elas são Equipe Eu acho Que são Equipe É É isso mesmo Mas a mulher Geralmente Ela vai em busca De muitas outras Novidades Para ela E que até Vem acrescentar No seu lar Na sua casa No dia a dia Não é? Claro Totalmente Porque assim Também Eu acho Que o relacionamento Também funciona Mais Porque A mulher Tem As Suas próprias Coisas Os seus próprios Objetivos No trabalho Então Ela não Fica muito Pendente Do homie Eu acho Que é um Bom negócio Para os dois Com certeza Greta Você Está indo Para Canis Eu estou Jando Já Estou Arrumando Minhas malas Porque De verdade Eu não acredito Eu vou Para o Festival Film Do Canis O maior Do mundo E aí Nesse contexto Existe A Red Carpet Onde Vão Assistir Também As modelos Os designers E eles Vão Fazer Uma Produção Para a Revista Do festival E também Vai Um desfile Então Os Meus agentes Do Milão O Guido Ferretti Do Milano Ligou para mim Se eu podia ir E aí Já Fazem como Dois meses Que eu Enviei Minhas Fotos Minhas Dados Minhas Redes Sociales E eles Falam para mim Já Faz Dois semanas Atrás Então Eu vou Claro Um convite Desse Não tem como Recusar Como que fica Você fica Fora Quanto tempo? Uns 15 20 dias Não Apenas uma semana Ah só uma semana Só uma semana Porque eu volto Depois Para finalizar Minha Universidade Porque eu estou Fazendo exámenes Então Eu sou uma Persona que Assim Muito focada Quando eu Eu quero Eu quero Terminar Esse ano Minha carreira Mas eu Tenho Graças a Deus A oportunidade De trabalhar Fora Quando você Quer algo Você Acha De tal forma Com certeza Mas Eu te vou Mandar Umas Boas Fotos Bem legais Para compartilhar Com você Esse momento Faço questão Totalmente Nós queremos E vamos passar Para vocês É lógico Lindas fotos Da Greta Tudo que ela faz Obrigada E também Eu quero Convidar-te No setembro Quando eu Faça O empreendimento Vou mostrar Na Assunção Vamos mostrar Para vocês A área Da beleza Eu também Já estou Pensando Na Uma Inauguração Então Aí A gente Pode Você vem Para o programa Da Tamire E faça E faça O convite Para as pessoas Quando houver Quando estiver Tudo pronto Para a inauguração Adoro Vamos curtir Vamos curtir Vamos Quem sabe Marcar presença E É claro É uma forma De mostrar O carinho Para a nossa Miss Paraguai Nosso País vizinho Que nós temos Um carinho Muito grande Greta Eu vou te deixar Bem à vontade Para Finalizar O nosso bate-papo No dia de hoje Muito importante Bate Você Vai Pode se direcionar Aí Ao Paraguai Né Ao Brasil Ao mundo Deixe o seu recado Obrigada 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 Tamires A verdade É uma honra Representar aqui Uma vez mais O Paraguai Aqui No seu programa E também Ser convidada Por você Que é uma Uma das maiores Comunicadoras Aqui No FOS Agora Você é muito top Muito Elegante E eu Aseguro Que Vou voltar Pronto Faça questão Fiquem Fiquem Olhando Pelas Redes Sociais Isso mesmo Esta Você quer deixar Algum endereço Seu Sim Sim Eu sou como Greta Machilda Assim mesmo Mas agora Nós vamos Compartilhar No Instagram Eu te marco E aí Também Passamos O negócio Deixar a gente Nos Instagrams Eu agradeço Eu agradeço Por estar aqui Mais uma vez No programa Da Tamires E para nós É uma honra Sempre que precisar Do programa Da Tamires E divulgar algo Entre em contato Conosco Claro que sim Muito pronto Beijos Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Cicred 2024 Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Cicred Que é premiado Tem sorteio Semanóis Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma borrada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar Olá pessoal Tudo bem? Já estou com o Roque Na cozinha Tudo bem contigo Tudo bem Então gente Hoje nós vamos fazer Esse exemplo É uma comida capixada Mas como a comida capixada É se fazer com peixe Essa moqueca Eu vou fazer com frango É uma comida simples Barata Então primeiramente Eu vou fazer Eu vou fritar o frango Aquela manteiga lá Eu preciso põe aquela manteiga Não vou usar muita manteiga Porque tem bastante óleo Então agora aqui nós vamos deixar o frango Fritar um pouco Fritar né Agora vou colocar uma pimentinha E agora você vai colocar o que? Agora eu vou colocar a cebola Um pouco de cebola Para dar uma fritada junto aqui Aí eu vou colocar o alho também Porque o alho faz parte Para dar uma fritada Vou colorar o alho aqui Para ficar bem bonitinho Bem menininho Aí gente Aqui é o seguinte Aí eu como Alguém Se alguém gostar de colocar Pode colocar também O molho de tomate Vamos colocar o pimentão O pimentão ele também Porque também demora mais Para fritar Para fritar Agora aqui a gente vai colocar Esse é o molho de soja Molho de soja Vamos colocar o suco de limão Suco de limão Uma colher de sova mais ou menos Aí agora Vamos colocar o tomate O tomate nós colocamos Sempre por último Aí a gente coloca assim Para ficar bem bonito o prato Agora eu posso finalizar Com uma salsinha e uma cebolinha Gente o prato está finalizado Está bonito E está cheiroso e gostoso Então eu posso experimentar Pode Ai que delícia gente Só porque eles deram o prato Isso aqui já acha delicioso Olha que lindo Um colorido quinto O Norque gosta De deixar os ingredientes Graúdos E eu acho que deixa o prato Bastante bonito E saboroso Aparece mais o colorido E fica saboroso Ó que delicioso prato Maravilhoso Pode fazer em casa Sem medo Gente muito gostoso Mesmo A buqueca de frango Do rato Você sabia que com apenas 100 reais Você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana Meio milhão em outubro E um milhão em dezembro Com apenas 100 reais Você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios Isso mesmo Vem com a gente Beijos e abraços E até uma próxima